Quando dizem que tem vontade de correr na minha égua, eu Tá nela virando o alinho e eu savo Vai começar a brincadeira vem mulher com a crescimento Quero ver você soltar, quero ver você paitei, 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 paitei Ele me conheci através de um amigo que disse que tu era muito louco Aí eu disse que tu combina comigo E eu venho jogar o número da minha boca Mas se eu me engano, a foda se me enrola Vamos fugir preto pra um paraíso Pois tu é tudo que eu preciso Mas também não conheci tua bola Enquanto a gente tá sem nada Deixar o cheiro do teu corpo no meu Às vezes eu tava em pego Me acha, é só tu me abraçar Complica minha vida, tu é complicada Meu Deus, olha só o meu que deu Se for embora, melhor e agora E vê no que vai dar É ficar, pode ficar Só nós dois, pode deitar Pode vida Tudo amor Frita Frita Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não consigo segurar Te conheço e já conheço essa maldade nesse olhar Oh meu Deus Tem de piedade de nós Oh meu Deus Tem de piedade de nós Oh meu Deus De nossa maldade Bora Nilson, bora Gustavinho Tênis e história Oi Lindo que eu nicho E essa vida Bota pressão, bota a piseira Vou em busca dos meus sonhos Nada pode me impedir Muitos vão me desmotivar Torcendo pra eu desistir Não crie expectativa Pois isso só me motiva Me fazendo evoluir O vaqueiro tem que se adequar ao cavalo Não o cavalo se adequar ao vaqueiro, certo? Hoje em dia tem muito vaqueiro que só quer correr no estilo Quer pegar um cavalo que seja passador Quer sair de cela de mar Morra ficar alto Que dá certo Então o cavalo quer correr cobrindo o boi O vaqueiro não deixa Mas o cavalo não abre quando não vem cobrindo o boi Então hoje em dia eu tento me adequar ao cavalo Se for um cavalo passador Eu não posso sair de cela demais Se for um cavalo abridor Se eu não sair de cela Vou em busca dos meus sonhos Nada pode me impedir Muitos vão me desmotivar Torcendo pra eu desistir Não crie expectativa Pois isso só me motiva Me fazendo evoluir É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro bebo Bota, 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 botadinha saliê Tudo doida pra aceitar Não me aporte o quadril Eu me fico toda espetada Como vigília assim Vem, vem, vem colocando Vem, vem colocando Vem colocando, colocando FBC10 É a paixão Hoje é um hobby Um hobby talvez um pouquinho caro Mas é bom demais Tenho contato com o futebol Com os animais É o meu passatempo É a minha distração Alguns gostam de jogar tênis O futebol Outros gostam de jogar baralho É na Anda do Biribau Que ela vai no pau É na Anda do Biribau Que ela vai no pau Ela vai no pau Ela vai no pau É na Anda do... Cafézinho quente O cheiro do mato O sol iluminando o meu sertão Aqui nós tem riqueza Tem simplicidade A humildade tá no coração Obrigado meu Deus Por me deixar aqui Chegui nos passos do meu pai Com ele eu aprendi A montar num cavalo E ter bom copo Essa é o Papinho Eu sou vaqueiro E gosto de vaquejada Carrego a senha E topo qualquer parada Porque vaqueiro De nada reclama O bude é roubar na faixa A mulher joga na cana E não importa Se é louro ou é Teu cheiro de mato Me seduz Eu vou me deixar pervado Suas asas, suas venas Em dois dessa menina Que eu fico ferrado Aumenta mais o meu desejo Quando te encanta Eu te vejo Vejo a terra flutuar Me aperte meus braços Deixa teu corpo sonhar Se me chamas eu venho Se não me chamam Mesmo assim eu vou te amar Eu sou raqueiro Ferroado Sou do campo Sou do gato Sou raqueiro Ferroado Se não me chamam Homens não morrem Por algo de que duvida Não é preciso um homem inteligente Para olhar ao redor E saber que no mundo Falta alguma coisa Não sou eu É o próprio Cristo Que olha para você E estilhaça as suas defesas E nesse momento Você entenderá Que eu sou assim Nunca soube recitar poesia Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Solta a minha linha vai Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Uma matina I woke up early Oh, bela chau Bella chau Bella chau Tchau, tchau, tchau Uma matina I woke up early Eu trova a tolinha Eu sou o raqueiro Não dá pra viver Nessa vida Não dá pra viver Na cintura Novinha Sentiu tesão Viu que o estralha Tá com o dinheiro Deu pra ver pelos cordão Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paris Perdendo juízo Fazendo sacanagem Cena de novela O que acontece em Vegas Vai ficar em Vegas Vai rolar no sigilo Eu contigo e tu comigo Em quatro paris Perdendo juízo Fazendo sacanagem Cena de novela Pai nosso que está no céu Te peço Vem em meu favor Só tu és meu salvado Confesso És meu protetor Eu contigo e tu vez